E todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Equipamentos modernos e profissionais dedicados exclusivamente na realização dos exames permitem ao Métodos Laboratório entregar os seus resultados com rapidez e segurança, proporcionando maior assertividade no seu diagnóstico. Esse é um compromisso nosso com você. Se é método, pode confiar. CEMIG Lounge 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 A frequência do seu rádio Tchau, tchau.